Aí é teu, você tá muito bem. Vou cair embaixo. Ok, baby. Cara, com nós não, né? Tem arma. Então. Ralfei o cara aqui. Fazer uma BZ nele, então. Tem uma bang. Tava pra esquerda, ele. Boa. Entregue seu amigo ou morra! Tá do outro lado lá, ó. Lá do outro lado. Morreu do mesmo jeito. Granada, cuidado, bote. Ai, levei. Calaço. Tá tudo calculado, mas vai querer puxar e matar ele aqui, ó. Boa. Para de me morder, José! Filha da puta! Porra, quero matar o cara aqui, o gato me mordendo, velho. Porra, velho. Vem cá, seu barrigudo, vem cá. Aqui, ó. Ó. Ó o impostor. Impostor que fica aqui atrás do pai, mordendo o pai. Cuidado que vai sair na minha cara, hein, José. Cuidado que vai sair na minha cara, seu vagabundo. Olha quem fica aqui me mordendo aqui, ó. Por trás da minha canela aqui, ó. Esse vagabundinho aqui, ó. O que é, seu safado, seu impostor? Impostor do pai. Vai tirar. Nossa. Rasguei um ali, bote. Aqui dentro? É. Vamos muito bem. Amigo dele já. Aonde? Marcado. Entrega aí. Ele tá dentro, ele tá dentro, bote. Ele tá dentro, ele dentro. Tá aqui, tá aqui comigo. Eu pego a passagem dele pra direita. Tá aqui, ó. Ralfei muito ele. Ah, do osso. Ó o basquete. Meu Deus. Foge não, meu filho. Foja não. Você vai tomar um teu coelho, seu macar? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Cara, doente, mano. O que é isso? O que é isso? É o doente, mano. Se piar que ele fala, não foi nem do jeito racista. Foi só pela zoeira mesmo, tá ligado? Cara, doente, porra. Do nada, velho. Esse combo aqui, galera. Caralho, esse combo é forte, hein? Esse combo é forte, hein? Esse combo é forte, parece eu. Fui com a academia hoje, ó. Foi engraçado que eu não tô indo pra academia direto, mas o Mumu que tá crescendo, velho. Sabe o que é isso? O produtinho que eu comecei a tomar. Olha quem chegou aqui, ó. Olha quem chegou aqui. A galera tá com saudade de tu. E aí, quer outra? Ele daqui é o chatão da casa. Ele só aceita carinho quando ele quer, ó lá. Quando pega ele, ele não quer. Galega, dá um salve pra galera aqui, desumilde. A galera que paga a tua ração aqui, ó. Dá um salve pra galera que paga a tua ração aqui, ó. Não! Tá com um gengibit, velho. Vai ter que fazer um tratamento mó sério. Cirurgia, porra deus. Velho? É, mano. Siga, 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 siga. Siga, 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 põe. Persegui, só vai. Só vai, só vai. Persegui, só vai. Persegui, só vai. Inimigo abatido. Inimigo abatido, vai. Pega, pega, pega. Persegui, só. Uh! Cê... Quer pegar alguma coisa? Dá carizão, dá carizão. Dá carizão. Dá bala só. De 80k é igual do... Do World lá, né? Serol, é. Eu que indiquei o Serol aqui lá pra ele comprar, né? Pra... Sério? Bonito aí, mano. Muito bonito. O teu é bonito pra caralho também, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, polícia, polícia. Cês bateram com o Bop, tá ligado? Cês são a polícia mais abaixo, entendeu? Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, cara. Desculpa. Desculpa, é. Tomar cuidado aí, ô, suas policinha. Seus policinha. Seus policinha. Seus foram moleque, hein? Eu sou moleque. Pô, cês não viram que a gente era a polícia também? Como é que cês querem trocar tiro com a polícia assim, rapá? Tamo junto, viu? Mais um carro, mais um carro, mais um carro, Neto. É Blitz, é Blitz, é Blitz. Corre! Cê é T-1, Cê é T-1, Cê é T-1. Ah, que finalizou, né? Queda dois, tá? Olha lá, você calculado, confia no teu par. Mais um carro. Fudeu! Fudeu! Ele vai voltar, cê é T-1. Ele vai voltar. Ele vai parar. Ele parou, ele parou. Ai. Corre, Bote. Tem um buraco aqui atrás, corre. Ah, não, fudeu. Bote, tem um buraco aqui atrás, cara. Ah, cara, minha tropeada. Tem um buraco, cara. Não, já era, já era, já era. Ah, que badinho. Onde tem buraco, porra de Deus? Ai, que praia, sua mula. Ah, meu Deus. Caralho, tá de cara, né? Ai, ai, não, não, não. Não cague em mim, não. Não cague em mim, não. Ai. Vou matar, vou matar, vou matar. Caralho. Não acredito que eu tô vivo, mano. Pnei, 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 pnei! Pnei, pnei, Bote. Cadê ele? Fala na frente. Olha, tô querendo, relaxa que eu tô querendo. Morreu, 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 morreu. Vou procurar, procurar. Ai. Ah, morreu não, morreu não. Morreu outro. Relaxa, relaxa. Ele não vê, não vê, não vê. Ai. 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 Carrega daqui, carrega daqui, que eu tô querendo. Carrega daqui. Tô tentando, tô tentando. Carrega, carrega. Ah, morreu não, não morreu não, que o sapato tá muito boa. Ai, ai. Não, ai, não. Ai, morri. Morri, velho. Relaxa, relaxa, tem meu chip. Ai, mano, eu pnei com a Gross 3X, velho. Mano, que putaria do caralho nessa ponte, velho. Que putaria do caralho. Vai, vai. Pegou meu chip? Peguei. Fazendo isso agora. Não. Boa, bot. Não vai, não. Vai, tem um negócio pra chamar aqui. Vou no drop, bot. Tá. Tá vivo? Não. Tô, temor. Isso é chato. Posso estar aqui, que eu acho que tem cara aqui, ó. Uma 8X pra você, você quer? Já tem. Sou o time. Tem outro drop na direita ali, então os caras tão por aqui mesmo, velho. Ó o cara na direita aqui. Passou, passou pra cá. Passou pra cá, a direção desse... Tá em lugar lá. Esse é o DMK. Esse é por trás do gás, ó, esse ali. Esse DMK, eu não sei onde tá. Ah, tá aqui em cima, ó. Foi marcado. Cara, acho que tá lá em cima do prédio, ó. Tá lá mesmo, ó. Derrubei. Derrubei aqui em cima. Cara, por aqui, bot. Cada DMK tá mirando em mim. Salve, Neto. Saudades, meu mano. Fica pra nele lá, bot. Um mais. Tem mais cuidado, os caras dão as costas aqui, Neto. Obrigado. Atravessando a rua aqui, bot. Tão atravessando? Tão, não é marcado. Puxa nele, puxa nele, puxa nele. Um beijo, Neto. Debei da direita. Peguei. Debei da direita, nesse cara aí, ó. Cada DMK é chato, hein, mano. Aqui, ó. O cara do meu laranja vai vir, Neto. Esse cara é chato, mano. Ok, lá. Boa. Esse foi do cara do laranja, mano. O cara pra esquerda aqui também, bot. Aham, é. Eu levei tiro desse cara aí. Cara do laranja, mano. Esse cara vai ter tudo que sair, bot. Vou pegar a frente aqui, bot. Esse cara vai ter tudo que vir. Bora. Vou pegar a frente aqui. Cheguei, cheguei. Pra pegar aqui, a gente vai patar esse cara tudo que vai vir da esquerda, tá ligado? Hum. Então a gente joga ali, ó. No cantinho do bullying. Pegacei ele, véi. Dá pra ter um duro aqui dentro desse galpão. Tá lá no cantinho ainda. Aqui, ó. Não tá safe esses caras aí, bot. Não. Tá bem aqui, ó. Das costas. Não tão safe, não tão safe. Passou pra direita. Olha aqui, ó. Tá marcado. Tá saindo. Levou uma de trás. Levou outra esse aí, boa. Isso que eu vou finalizar já. Tá marcado a outra. Não vai conseguir furar, não. Morreu. Fiz aí, fiz aí, fiz aí. Tem cara aqui na frente, ó. Neto, o KDMK vai precisar das nossas costas. Fiquei de perto. KDMK. Má, cuidado com o cara da MK. Olha aí, ó. Morreu no gás o cara das costas, eu acho. Vai ter mais, vai ter mais as minhas costas. Mais? Tem kit aí, bode? Tenho. Deu para em quatro aí. Tem brico? Tenho também. Mano, acho que é um cara a costas e esses caras aí, velho. Cara, pegou a melhor posição o cara do MK, mano. Fizeram um bug nele. Lá, vamos aproveitar. É, derrubou um. O cara derrubou um. Bora, bora, bora. Fazer um, ganhei aí atrás. Quatro beijos, três beijos. Aí, velho. Acho que é daquele lá, ó. Tenta, diz, será? Aqui, 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 meu marcado. Tenho bug, quer que eu faça mais uma? Boa, neta. Vamos, mano. Vem, mano, fogo, safado. Tem e-mail ainda não, 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 não. Dejezada, caralho, dejezada. Bora, 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 bora. Vamos.